Fiquei sabendo que três candidatos foram eliminados pelo mesmo motivo, é um motivo bobo, super evitável, mas que eu nunca vi ninguém gravando vídeo sobre isso. Aí eu falei lá, vamos gravar, tô de pijama, meu pijama é de girafa, sim, respeite! O que acontece? Eu estava de papinho com um amigo meu, que é gestor de uma empresa grande, e estava contratando estagiários, eu acho. Enfim, mas estava com uma vaga aberta. E aí, o que ele falou? Magá, você precisa gravar vídeo sobre isso no seu canal, é uma vaga que necessita de portfólio, e ninguém levou o portfólio pra entrevista. E eu fiquei assim, cara, isso não é óbvio. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, nessas condições, porque tenho medo de amanhã não esquecer. Então, gente, a dica é muito sim. Muitas entrevistas de emprego pedem portfólio, o roteiro da entrevista é basicamente analisar o seu portfólio junto com o gestor da vaga, e você ir contando qual foi a sua participação em cada projeto, você sabia disso? Tem lugares mais tradicionais que pedem até pra você levar impresso, mas aí é caso a caso, e se não der pra levar impresso, tudo bem. Mas leve o link do seu portfólio. Porque é isso, três candidatos eliminados, porque não foi só por isso, mas por não ter portfólio, a entrevista ficou meio sem graça. E aí, quem tinha portfólio, já ó, passou lá na frente. Então, já compartilha esse vídeo aqui com quem tá fazendo entrevista de emprego, porque essa eu nunca tinha ouvido ninguém falar.